Nós queremos que a nossa renúncia ao uso militar da tecnologia nuclear seja sempre a expressão da vontade política da nação e não a consequência involuntária de uma impotência científica e tecnológica. Eu gostaria de saber o que é que o senhor tem para falar sobre a segurança nacional, com quem o Brasil tem que se preocupar futuramente. O Brasil não tem inimigos do mundo, nem perto nem longe. O Brasil é um dos países grandes em toda a história moderna da humanidade. Felizmente, o mais pacífico e o que menos contato teve com as guerras, que seja sempre assim. Nosso pacifismo, porém, não nos exime da responsabilidade de nos defender. Se nós quisermos desbravar um caminho singular e rebelde no mundo, precisamos ter escudo. Precisamos poder dizer não quando tivermos de dizer não. A Estratégia Nacional de Defesa é para isso. Ministro, saiu a Estratégia Nacional de Defesa, mas o que nós vimos foi que, para o ano de 2009, o orçamento das Forças Armadas foi cortado. Não se fala em aumento de investimentos, quer dizer, se fala em tese, mas na prática, não. Quer dizer, o discurso, ele está destoando da realidade. Quer dizer, a gente não vê na prática ser colocado em prática o que se está propondo. Isso entra naquela questão que a Tânia acabou de falar. O governo tem estruturas para planejar, para pensar à frente. Agora, como é que é a articulação dessas estruturas, como é o caso da articulação do seu ministério, com os ministérios que têm os poderes e o orçamento para... Eu dependo da colaboração com meus colegas. Então, agora, por exemplo, depois de abordar separadamente os estados do Nordeste, nós estamos organizando uma caravana para vários estados do Nordeste, agora acompanhados por representantes de muitos ministérios, além das bancadas, tanto do governo como da oposição. Porque esse projeto, além de exigir coordenação no governo federal, tem que ser conduzido, aliás, todos esses projetos em que eu estou engajado, como um projeto do Estado brasileiro, e não apenas como um projeto do governo Lula. E esse caso que a Tânia citou, existe uma estratégia nacional de defesa, divulgada no Planalto e tudo, e na hora do orçamento... A primeira coisa que a gente viu já foi o corte. A estratégia nacional de defesa não é uma peça orçamentária. A estratégia nacional de defesa é uma doutrina. Agora, evidentemente, ela tem implicações orçamentárias, e o presidente vai decidir como é que essas implicações devem ser sequenciadas. Como, por exemplo, a indústria de defesa? Uma das implicações é tentar ter o máximo de disciplina em relação ao custeio, para ter o máximo de manobra em relação ao investimento. Mas o corte do orçamento não significa que essa doutrina não sensibilizou quem tem a mão no dinheiro? Não, não, não. Não vai ser colocado em prática. Um dos grandes eixos é a reconstrução da indústria nacional de defesa. Mas você não tem garantia de compra do que vai ser fabricado pela indústria? Uma das ideias centrais nessa reconstrução é dar um estatuto especial às empresas privadas de defesa para assegurá-las contra as pressões do curto prazismo mercantil e garantir a continuidade nas compras públicas. Ministro, infelizmente, o tempo acabou, nós vamos ter que encerrar o nosso programa. Vamos ter que encerrar por aqui. Mas eu quero dizer só uma coisa. Eu queria, antes que o senhor se despedisse dos telespectadores, agradecer a participação do Sérgio Léo, do Valor Econômico, da Tânia Monteiro, do jornal O Estado de São Paulo. E o senhor fique à vontade para concluir aí os seus raciocínios. O atributo mais importante do Brasil é a sua vitalidade. O Brasil é vida, desmesurada, anárquica, quase cega. Mas o Brasil se meteu numa camisa de força, de instituições e de dogmas que suprimem a nossa vitalidade. Tratemos de romper a camisa de força. Para romper a camisa de força, é preciso fomentar a rebeldia. A rebeldia é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente. A rebeldia precisa de uma aliada. A aliada da rebeldia é a imaginação. Nós agradecemos muito a sua honrosa participação no 3 a 1, nessa quarta-feira, discutindo temas estratégicos para o futuro do Brasil. E aproveitamos a oportunidade também para nos despedir dos telespectadores. Até a próxima quarta-feira, aqui no 3 a 1. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri